Eu gostei do que o Dibradô escreveu aqui. O Dibradô escreveu assim, quer cruz, vai pra igreja. Vai, cara. Vai, velho. Foi bom, Dibradô. Não, mas tem que ter a cruzinha assim, mano. Vocês estão sendo xenofóbicos com a cruzinha. Todo dia tem a cruzinha e o analógico. Por que agora... Tem que ter a cruzinha mesmo. Nós que somos velhos... Igual aí, o Douglas mesmo, o Douglas Fabiano, é um cara que não consegue jogar o Eiffel porque não tem a cruzinha. O Douglas ainda é pior que eu e o Léo. Eu e o Léo ainda jogamos. O Douglas tentou, ele não conseguiu. Ele não conseguiu, caralho, mano. Ele disse que ele foi na casa do amigo dele pro amigo dele tentar ensinar ele. O amigo dele falou, ó, pra tu pegar um pouquinho de noção vai demorar uns seis meses, mano. E disse que ele chega... Não, não é isso não, pô. Não, eu nunca tinha jogado na loja na minha vida. Eu tentei jogar... Eu tentei passar o Fipo pro Fabião... Eu tentei passar o Fipo pro Fabião... Eu tentei passar o Fipo pra 16, cara. Mas o Eiffel, o que eu senti do Eiffel é que... Cara, dá pra você ter... Dá pra você conseguir, mano. Não precisa ser muito tempo, não, mano. É só ter um pouquinho de... Sabe qual é o problema? É a troca de custo, mano. Aquilo ali é que mata. Não sei jogar na loja. Porque a gente tem aquela mania... Isso. A gente tem muita aquela mania de ir direto com a mãozona já na cozinha. E o analógico não, mano. O analógico é só com o movimento e pra tu correr, tá ligado? Tipo assim, direcionar por onde que ele vai correr ou tocar, tá ligado? Eu até achei um pouco mais suave pra jogar, tá ligado? Não achei tão complicado, não. Tá bom ver. E gráficos? O que que vocês acharam de gráficos aí? A cara, eu fui lá lá do AF, eu achei bonitão, mano. Como ele fez em vídeo, como ele fez em vídeo ali o AF, cara, eu achei do caralho, assim. O gráfico tava bonitão, tá ligado? Bonitão mesmo. Mas o BR aí que tá com a experiência do game, vendo diretamente, é a força que fala melhor, né? É, então, o gráfico eu achei top, mano. E olha que minha TV é velha, mano. Achei o gráfico top pra caralho. Isso aí eu ouvi você comentando, você falou também um dia numa live. Eu tava falando, os caras estavam falando, você falou... Porra, top, top. É porque tem uma galera que confunde também. A gente fala, pô, o gráfico do jogo é top. Aí os caras, não, né, não. Do E-Football é mais real. Eu falo, ó, vocês tão confundindo face de jogador com gráfico, mano. Em matérias de faces, o E-Football é porra. É foda. Face de jogador do E-Football é foda. Aí o difícil de você colocar na cabeça do jogador do E-Football, é porque assim, os caras estão explorando a 1, né? Total, mano. A Konami não tá 100% na 1, né? Isso é que é o problema. Ela mesmo, ela deixou, ela falou que não tava... Tava na 1 e o 4, né, parece. Misturado com a... Misturado com a Fox, né? Com a Fox, né? Ela mesmo falou, mano. E você vê nitidamente que tá, mano. Então, tipo assim, quando a gente vê o E-Football 100% na 1, aí eu acho que vai dar pra tirar uma onda, hein? Não sei se eu entendi. É, não, é... O gráfico, cara, eu achei muito, muito bonito mesmo, mano. O gráfico eu achei... E isso também foi uma coisa que eu achei bem melhor, mano. Bem melhor. Os gráficos... O gráfico e o jogo ser travado ali em 60 FPS. Isso pra mim foi... Uma das coisas mais diferenciais aí do lançamento do E-Football foi isso aí. O gráfico e o jogo ser travado ali em 60 FPS, mano. É uma fluidez foda, mano. Muito maneiro, mano. Muito maneiro. E, repito, não confundam. Vocês têm muitos que se confundem. Gráfico é uma coisa, face de jogadores são outra. Que na minha live, quando eu falei que o gráfico tava top, não. A do E-Football é mais real. Olha esse Hendrick. E olha o Hendrick do Real Madrid. Eu falei, você tá falando de face, caralho. Falando de gráfico. A face do E-Football é melhor. Fala, faz sair de, né? O cara entender melhor. Faz sair de, porque aí o cara entende que tem que fazer o escaneamento. Barulho aí, peraí. E o gráfico, mano, muito maneiro. E você, Fabio? O que tu achou? Cara, eu gostei muito. Eu gosto muito da imersão do E-Football. Os gráficos, assim... O E-Football? O E-Football, caralho, do E-Football. Caralho, eu bebei. Só bebi duas hoje. Tudo bem que é um litrão aqui essa porra. Mas os gráficos, os bagulhos são bem polidos. É bem colorido o jogo, né? Eu sempre achei o E-Football, ele mais fosco, né? Ele mais fosco. Agora, o E-Football é mais colorido. Eu acho da hora isso, cara. Como o DR disse, se eu também for ver, ele é cravado em 60 FPS. Fluidez e tal. Não confundir com a porra da face. As faces também não são legais, né? Eu acho que algumas são, né? E também teve dos trailers lá. Nos trailers aparecem melhores, né? E não sei se vocês viram. Pra quem tem um PS4, PS5 Pro, ele tem uma melhoria, né? Aparece lá a melhoria pra PS5 Pro. Então, quem tem aí já sabe que ele vai ficar melhor ainda, velho. É porque eu não vi ninguém. Eu não sei. Vai ser difícil achar, né? Alguém fazendo live, jogando E-Football com PS5 Pro. É, quase ninguém tem, cara. É pouquíssimos. É só se o... Mas eu falei, você não tava aí, você não tava aí. Você não tava aí, aí não tava no DR. Será que esse gráfico aí não tem a ver que, por exemplo, o E-Fail é só a 1, ou 100%? É o 1, ou o 5, né? É o 1, ou o 5. Então, por exemplo, assim, eles trabalham 100% com a 1, e a Konami... Eu acho que a Konami não trabalha 100% com a 1. A Konami tem a coisa daquela própria deles, né? Que é a Fox Engine, né? Tem uma parte... Ele vê que tem muita coisa que era igual o do PES antigo, né? Mas os gráficos são muito bons, cara. Mas a track, em algum momento, ela não vai se sentir pressionada? Sei lá, vendo os caras... Se os caras dá mais uma evoluída... Claro, tá lançando agora ainda, tá cedão ainda... Mas os caras começaram a apelar mesmo, sei lá... Começar a fechar mais contratos desse jogador da PSID aí, né? Porque ali é tipo... É como se fechar contratos, né? Fechar com o clube, com o estádio, vai lá. Eles têm que escanear, né? Porque o da Konami foi assim também. No começo, todo mundo zoava o E-Fútbol, que ainda não tinha parceria nenhuma ainda, era aquele bagulho tudo zoado lá, na 0.9. A partir da 1.0, aí começou a aparecer a parada das parcerias, né? E tal, tipo a passagem ali, teve o do Mila. Até teve aquela parada que eles estavam com o João do Decatelier lá. Não sei se lembrar do nome dele. Os caras falavam o nome dele certo e o nome errado. Naquela época ali foi por causa do escaneamento. Aí teve o escaneamento do Maracanã, teve o escaneamento de alguns jogadores, teve o escaneamento da Vila Belmiro na época, né? E teve o escaneamento de vários estádios. Então pode ser que sei lá, mano. Se a própria Spragers começar a ir, lógico, a partir de janeiro da vida aí, começar a bombar aí, começar a se sentir pressionado, se os caras começam a mostrar uns gráficos mais reals, agora o cara tá falando do Wendt. Se ela fecha com o Real Madrid da vida e começa a meter, sei lá, uma faça aí, briga os caras lá. Não, mas pegar assim da EA é difícil, né? É, que a briga é com os caras lá. Eu acho mais fácil pegar, tipo, do time árabe lá, do Cristiano Ronaldo, dos caras aí, para pegar o... Mas assim, do pegar dos caras lá. Começar por ali, né? Começar por ali, para começar a expandir. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.